Novo round dessa luta que nunca aconteceu. Bem, ainda. E é a vez de Naldo dar sua versão. Por isso assine o canal e fique por dentro do que virá dessa história. Após uma declaração de Popó alegando que o funkeiro Naldo Benny teria fugido de uma luta planejada entre os dois, o marido de Moranguinho decidiu apresentar sua versão sobre a polêmica que gerou repercussão na internet. Naldo expressou sua insatisfação com a atitude do ex-campeão mundial e recorreu às redes sociais para desabafar. Em sua declaração, Naldo diz que Popó estaria mentindo sobre o caso. O papo verdadeiro porque o Popó está sendo um babaca, covarde e não está falando a verdade, é o seguinte. Eu tenho os prints aqui da conversa da empresa que ele botou à frente do evento. Eles me oferecerem 30 mil reais, sendo que o assunto estava em torno de 300 mil reais, disse. Naldo Benny também detalha que a questão contratual não foi concluída porque parecia favorecer apenas o lado de Popó, deixando-o sentindo-se desrespeitado ao perceber que somente Popó poderia lucrar muito dinheiro. Por outro lado, Popó respondeu afirmando que tudo foi discutido de maneira honesta entre eles e acusou o funkeiro de mentir sobre o assunto. Antes do pronunciamento de Naldo, Popó se manifestou sobre a luta e mencionou um incidente que gerou muita discussão nas redes sociais. O lutador mencionou um momento desagradável e constrangedor no passado, no qual ele teria se envolvido em uma agressão física com moranguinho. Quem está certo nessa história? Você quer essa luta? Deixe sua opinião, assine o canal e não esqueça do like. Olhe a descrição para um presente especial. Aquele abraço!